Aqui fala Ridinha O nome é Redinha De uma rede pequena Eu tô aqui, mas tá tudo em obra aqui Que fizeram uma ponte nova Olha que bonita a ponte Vou dar uma caminhada por aqui Aí eu pego o ônibus pra voltar Aqui, o 25, né? O ônibus vai Pela ponte nova Ponte estalhada, olha que bonito Nossa, nem acredito que eu tô aqui Depois, quando eu era jovem, eu vinha aqui Andei de camelo Mas foi em Genipabu